Moradores da Avenida Bandeirantes e pessoas que passam pelo local reclamaram recentemente de um forte cheiro vindo do córrego no trecho próximo à fábrica de artefatos de latex São Roque. Em redes sociais, a empresa foi apontada como a responsável pelo mau cheiro, pela poluição. Para esclarecer a situação, a diretoria da latex convidou vereadores e a imprensa. Informou que o esgoto não é lançado no córrego e que a empresa atende todas as determinações da lei ambiental. Para isso foi necessário um investimento de mais de 3 milhões de reais. A primeira etapa foi iniciada em dezembro de 2015 e a segunda concluída em março deste ano, inclusive com a compra de um terreno ao lado da empresa na Avenida 13 Maio. No local foi construída uma estação de tratamento de esgoto com um tanque com capacidade de 400 mil litros. Todo o resíduo é encaminhado para um aterro sanitário. A empresa consome, por hora, 25 metros cúbicos de água e, ao final do processo, a água tratada sai cristalina. A empresa estuda o reuso dessa água, porque depois de tanto trabalho, ela vai para o esgoto. Nós chamamos vocês aqui em função da vizinhança poder estar sabendo o que a Latex está fazendo em termos de preservação ambiental. Existe uma desconfiança de que a Latex faz lançamentos indevidos no córrego da Bandeirante. Por esse motivo, nós chamamos vocês aqui para mostrar o que a gente faz e vocês verem que a qualidade do efluente industrial que nós lançamos, não no córrego, na rede de esgoto, obedece plenamente à legislação vigente. Essa água aqui é tratada, entra por todo esse equipamento, sai naquela peneira e a outra parte vai para lá. E aqui ela flota, flota a sujeira, a sujeira, tem um maçador ali, sai aqui para ser preenchado. Aqui é uma segunda fase. Ela faz o polimento, essa aqui é aquela água polida. Polimento aqui não. Passa no carpão de baixo. Ele é ocupado. Fomos recebidos aqui na Latex São Roque, o diretor José Luiz Gavaz, falando dos investimentos que foram realizados. Agora, Luiz Gustavo, as pessoas questionam com relação ao córrego aqui da Avenida Bandeirantes. Como que foi feito aqui? O que é lançado no córrego? No córrego não é lançado nada. A Latex São Roque lança os efluentes tratados na rede de esgoto da Sabesp. E lança os efluentes sanitários em outra rede de esgoto também da Sabesp. Quer dizer, não tem nada que passe nesse córrego, inclusive tem uma tubulação ali, né? Não, não. Essa tubulação, ao que nos consta, é uma tubulação de afastamento do esgoto. Bom, e você mostrou todo o investimento aqui, algo em torno de 3 milhões de reais. E as pessoas reclamaram ultimamente do cheiro. Quer dizer, e aqui, a gente passou por aqui e não sentiu cheiro algum. Esse cheiro que às vezes a gente tem aqui no córrego não tem nada a ver com a Latex. Então, Vânia, o que a gente pode, assim, certificar e responder é pela responsabilidade e pela competência do que acontece no nosso perímetro, né? Então, vocês viram, dentro aqui da nossa responsabilidade, nós executamos o tratamento dos efluentes dentro dos padrões técnicos mais exigentes, né? Atendendo ao padrão de lançamento exigido e a água, ela é purificada até mais do que o necessário, né? Sobre, vamos dizer assim, outros lançamentos que eventualmente podem chegar até o córrego, nós não saberíamos dizer. Mas vocês puderam constatar que o nosso efluente tratado tem um padrão de água límpida, né? Bom, até algum tempo a Latex fazia uma limpeza do córrego. Mas isso, inclusive, porque a feira começava aqui mais no início da avenida. Hoje a feira está a partir da Monsenhor Pepe, da José Henrique da Costa. Quer dizer, não é feita mais essa limpeza porque não tem mais essa necessidade. Sim, sim. Essa limpeza era... Que, aliás, era uma limpeza da feira, né? É. Na verdade, a gente fazia quase como um, vamos dizer assim, um serviço extra, né? Que era no nosso interesse, ainda é, manter tudo aquilo preservado. Como a feira mudou, esse serviço, né? Há muito tempo a gente não realiza. E talvez algum material que venha de algum outro ponto se deposita ali, né? Talvez esgoto. Mas é... Só quero, né? Enfatizar que, como vocês viram, não se trata do efluente industrial que nós tratamos. E até fazer um registro que a Latex tem a sua entrada principal aqui pela 3 de maio. E o tratamento que é realizado é da parte industrial. Agora, o esgoto normal da empresa, isso é pra 3 de maio. Não tem nada a ver e o tratamento é da parte industrial. Você falou bem. O esgoto sanitário aqui da indústria, né? Que são muitos funcionários, muitas pessoas. Esse esgoto sanitário, ele é coletado e afastado pela Sabesp através da avenida 3 de maio. A rigor não tem nada a ver com a avenida Bandeirantes, né? Vamos aproveitar aqui o vereador Alexandre Veterinário. Alexandre, você que levantou essa questão, inclusive na tribuna da Câmara. O que você ouviu hoje de explicação aqui, Alexandre? Você tá satisfeito? É, foi muito produtivo aqui a nossa visita. Primeiramente, deu pra observar a responsabilidade com que eles tratam do assunto da água. Não jogando nada de resíduo orgânico, mas no efluente. O problema que a gente tá sentindo é que quando essa água cai na tubulação de esgoto, que deveria ser totalmente levada pra estação de tratamento do Guaçu, ela acaba por uma questão de falta de capacidade da rede, se misturando junto com o esgoto e extravasando por um ladrão que volta no rio do Bandeirantes. Então, o problema nosso agora não tem nada a mais relacionado à falta de estrutura da fábrica, que já foi visto e já foi mais do que documentado em cima de laudos, que isso daí não tem mais o devido problema. Agora, precisamos buscar junto a Sabesp a resolução do problema desse ladrão. Se é ele que tem crido a capacidade muito reduzida, e se a capacidade da estação de tratamento de sugar todo ele parado na rede, vai ser capaz de não deixar mais esse retorno. Eu até fiz uma sugestão de pegar essa água limpa, numa altura de 4 metros e direcionar ela pra um outro ponto da Avenida Bandeirantes, que seja feito um tanque de tratamento com animais, com peixes, com vida, que daria um bom retorno pra fábrica, um retorno ambiental, um retorno de preocupação com o meio ambiente. E tudo isso, né, Gustavo, tudo depende de uma autorização da Sabesp. A água que está sendo tratada aqui dá até dor, né, da gente ver a água do jeito que ela está saindo, cristalina, e vocês estão tratando uma água que está indo pro esgoto. Isso. Então, na verdade, o que nós temos aqui são projetos e já um reuso piloto em andamento, né, agora quanto ao lançamento da água em corpo d'água, ou seja, nos riozinhos, córregos, que até possivelmente limparia, né, ajudaria a limpar, isso depende de uma série de aprovações entre CETESB e DAIE, que são mais complexas e nós vamos buscar também, mas isso é um adendo, né, ao que nós devemos buscar. Pessoal, deixa eu conversar agora aqui com o Walter. Walter, você é muito cumprida a sua legenda aqui, você é responsável por vários setores aqui. Como é que é, então? Você é o... Funcionário antigo. Vai acumulando. Vai acumulando. Deixa eu ver se tem o número do patrimônio aqui. Mas é uma empresa que é... Primeiro a gente quer destacar isso de abrir o espaço, a gente sabe o quanto que a Latex & Rock é importante. Ok. E a gente chamava antigamente de Xiga, né? Xiga. Hoje é Balões. Balões. Isso. E esse trabalho todo que você mostrou aqui... Sim. Para realizar tudo isso, foram duas etapas. Sim. É a primeira fase que a gente precisa tirar o particulado da água, que a gente precisa focar no que a gente vai fazer. Então, ou seja, a gente ia tratar o efluente. Só que o nosso efluente, ele tem muito particulado. São flocos de algodão, pedaços de bexiga, de luva, e isso fica tudo numa peneira estática, que a gente precisa passar essa água primeiro para começar a tratar. Na primeira fase, ela contempla em acertar o pH e tirar esse particular. Isso é bombeado para a segunda fase, onde ela vai para o reator biológico. E daí a gente começa a atender aos artigos 18, que são o DBO e DQO. Porque o pH, ela já vem com em torno de 7 a 8. Então a gente viu esse tanque aí de 40 mil litros, né? Isso. 40 mil litros, realmente é muita água. Muita água. E o curioso, a própria bactéria vai fazendo uma limpeza? Isso. Ela vai comendo a parte orgânica da água e ela vai dando esse resultado ótimo que nós estamos tendo. Vocês viram lá o laudo, né? A cetésima também logo vai vir aqui para coletar tudo isso e ver que a gente está atendendo a água. E a gente está jogando uma água de excelente qualidade. A gente vê o copo branquinho ali. E um detalhe, agora o resíduo que fica ali, isso vai para um aterro sanitário? O aterro sanitário, isso. Nós temos tudo a aprovação do cadre, né? E isso daí, não é nem a gente que envia, não é aqui em São Roque. Vocês puderam ver lá os documentos. A gente manda tudo para um aterro permitido por lei. Agora, para as pessoas da comunidade que quiserem mais informações, hoje vieram aqui vereadores, podem entrar em contato aqui com vocês? Será um prazer. Chega aqui na portaria, na 3 de maio? Isso, isso. Se virem alguma ocorrência, que achem que é a fábrica, será um prazer esclarecer isso para a população. A fábrica está aqui já há muitos anos, né? E a gente não tem nada para esconder. Nada, 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 nada. Se vocês puderam ver, as pessoas podem procurar a gente a hora que quiser ir. Estamos prontos a atender. E vou mostrar aqui uma curiosidade. Tem ali um chaminé ali, eu vou mostrar isso aqui, que é uma fumaça que sai, você vai explicar para a gente o que é essa fumaça. Ok, ok. Essa fumaça, por exemplo, está saindo. Quem passa ali pela Avenida Bandeirantes ou aqui pela 3 de maio e vê isso aí e fala, isso é fumaça, é poluição. O que é isso? Não, isso daí é um resíduo do vapor da caldeira que não é aproveitado, então é jogado para a atmosfera. É igual uma chaleira lá na casa da gente? Exatamente, exatamente, que vai fervendo a água e vai, não é nada nocivo, nada disso. Então esclareceu isso daí, a gente quer agradecer a sua participação e a Leta Xã Rock está aberta, está à disposição aqui para qualquer dúvida. Pode nos procurar aqui na portaria da empresa, aqui na fábrica, e a gente está aqui para esclarecer, não esconder nada, se no passado houve algum erro, a gente, né, isso daí está sendo totalmente sanado. O pessoal fez algumas declarações aí, meio, sei lá, desconfiando da idoneidade dos diretores da fábrica, enfim, acho que isso não é um caminho legal, por isso que a gente tomou essa iniciativa. A legislação fala que você tem que tratar a sua água e você tem que ter uma eficiência de tratamento de 80%. A água que nós lançávamos, ela tinha um particulado muito pequenininho, muito fino, de um pozinho branco, que pela quantidade de água que a gente usa, quando essa água retornava pelo ladrão da Sabesp, caindo no leito do rio da Bandeirante, ela sedimentava no fundo do leito, formando uma camada branca. Isso aí não é poluidor, porque esse produto é o produto que está no balão, é o produto que vai na boca do consumidor para inflar o balão, se ele não usa a bomba para inflar esse balão e infla com a boca. Então, não é um negócio que você pode falar que seja agressivo à saúde, mas existe o aspecto de ser branco. Isso hoje, com o tratamento biológico, desde o final de março, em operação, isso acabou. Antes da gente jogar na mídia ou em algum lugar acusações ou ofensas que possam trazer consequências desagradáveis no futuro, procurem a gente, nós não temos nada para esconder. Os vereadores Júlio Mariano, Alexandre Veterinário, Cabo Jean e o presidente da Câmara, Niltinho Bastos. Niltinho, como é que se vê essa conversa aqui com a diretoria da Latex? Porque vocês recebiam lá alguns comentários. Bom, primeiro eu queria agradecer o Gavaza, diretor aqui da empresa. Nós vimos pela rede social algumas coisas, algumas reclamações. O Alexandre Veterinário, esses dias, usou a tribuna da Câmara fazendo alguns comentários. E o Gavaza mostrou realmente a transparência da Latex, né? Além de convidar a imprensa, convidou pessoas ligadas ao poder público para que nós pudéssemos observar tudo o que foi feito. E deu para sentir realmente que esse problema causado, né, que tem essas reclamações, nada tem a ver com a fábrica. Eu fiquei muito satisfeito, assim, com a visita. Acho que isso aí foi importante para esclarecer à população que o Gavaza disse agora é uma realidade, né? As portas da fábrica estão tão abertas que a imprensa teve presente, que o poder público teve presente. E as pessoas que se sentirem ainda com dúvidas em relação, venham realmente aqui conhecer, porque nós ficamos convencidos de que a empresa preza muito por essa questão ambiental.